A resposta chegou, você ficará em choque com uma grande bênção que vai chegar e vai te trazer grandes motivos de alegria e felicidade. Deus vai lá para a sua vida e cantará te honrar, filho, e você vai ver, mulher de Deus, a mudança acontecendo, porque aquele milagre, lembra? Tão esperado, tão desejado que você buscou, que você insistiu, já está chegando. A palavra do Senhor vai nos dizer, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Você vai ficar frente a frente com uma grande vitória, com uma grande bênção que o Senhor já preparou, já projetou para a sua vida aí. Muitos em tua volta irão ver o teu milagre. Já está acontecendo, filho, a tua vitória. Oh, aleluia, lá a sua ideia que atrás já está acontecendo, já está sendo gerado a tua bênção, porque muito você trilhou o caminho, né? Buscou, insistiu, bateu na porta e perseverou. Mas o Senhor está falando agora, chegou o momento da vitória chegar, do teu momento, de você mesmo se destacar, é você mesmo que entrou aqui neste vídeo. Lodebar ficou para trás. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E tem gente que até fingiu que não estava te vendo, te desprezou, te humilhou, te pisou, mas eles olharão para você e verão a tua vitória. Filha, a tua bênção, ela vai ser motivo de falatório. Sabe por quê? Porque aqueles que acharam que vinha ver você caído, eles verão você sendo honrado e exaltado e vão dizer aí, ela venceu, ele venceu, porque a tua honra vai ser em público para que os fariseus, os inimigos, eles vejam a sua vitória. Aleluia, tem alguém aqui neste vídeo que você, por um momento, achou que não estava acontecendo. Por um momento, você achou que era impossível de tu colocar a mão nessa vitória. Ei, Deus está falando, a vitória será grandiosa. A bênção será grande. Eu já preparei o cenário da honra, da exaltação, a mesa de honra. Você vai se assentar, porque hoje ainda, nesta noite, fique atenta. Eu profetizo que o sinal da vitória está chegando. O sinal da resposta está acontecendo e você vai ficar frente a frente com uma grande bênção. É o tempo de mudança. Escreve aí, eu creio, então eu posso compartilhar, deixa o like. É o tempo de reviravolta. É um tempo de restituição, porque Deus está falando assim, crescimento. Eu vou entregar. Papai está falando assim, crescimento. É o que vai acontecer no teu cenário. É o que vai acontecer na tua vida. É o que vai acontecer na tua história. Você não vai perecer. Você não vai passar vergonha. Mas chegou o momento do Senhor restituir e lançar de uma vez por todas essa muralha de Jericó para o terra. Porque não é que você não estava tentando. Você estava tentando. Você estava lutando. Mas quanto mais você lutava, mais parecia que você não saía do mesmo lugar. Não é assim mesmo que estava acontecendo. Mas o Senhor está falando assim, Oh, aleluia, glória a Deus é forte. Brasil, filho e filha, você verás a mudança extraordinária acontecendo. Você verá a mudança acontecendo na tua vida. E quem riu, quem zombou, quem criticou, verá a tua vitória em poucos dias. Preste atenção, eu profetizo que ainda nesta semana tu vai receber uma notícia, uma ligação. E você vai ficar em choque, realizada, feliz com a vitória, com a realização, com a honra que está chegando na tua vida. Amém? Declaro nos comentários. Eu serei honrado. Eu serei, aleluia, vitorioso. Queridos, compartilhe esse vídeo nos grupos, no Facebook. Compartilhe no WhatsApp. Aleluia, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações na opção. Deus abençoe.